Mais uma vez estamos juntos, eu, Padre Alessandro Campos, com você. A pior fome é a que não podemos saciar com o alimento natural. Eu começo te fazendo uma pergunta. Você tem fome do que hoje? Da felicidade no seu casamento? Fome da realização profissional? Fome da prosperidade? Fome da vitória? Fome da felicidade, da alegria? Qual é a fome que você tem? Você tem fome do que nesse exato momento? Eu te digo, meu irmão, que a pior fome é realmente aquela que não nos satisfaz quando encerramos o nosso dia. Quando colocamos a cabeça no travesseiro e sozinho refletimos, o que eu fiz hoje da minha vida? Esse questionamento é a fome de muitos hoje. Todos nós queremos matar a fome de ser feliz, de ser um homem e uma mulher realizado e realizada. Mas, infelizmente, não fazemos a nossa parte. Por isso que eu convido você hoje a não sentir mais essa fome. Eu te convido a experimentar Jesus Cristo. Um dia Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão jamais terá fome. Então, coma deste pão que é Jesus Cristo. Alimente-se de Jesus Cristo. E você vai ver que todas as fomes da sua vida serão saciadas por este único pão. Por este único alimento, que ao ser comido, que ao ser ingerido, o dia que você colocar Jesus Cristo dentro da sua vida, do seu coração, da sua família, da sua casa, do seu emprego, dos seus sonhos, dos seus projetos. Aí você terá a certeza que nunca mais terá fome. E vai viver esta palavra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão nunca mais terá fome. Deus abençoe você, meu irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço do Padre Alessandro Campos.